Acompanhe agora a meditação do dia, 31 dias de oração. Jesus, transforma a minha família. Esse é o próprio poder de Deus. Quero compartilhar o que aconteceu com você. Eu era pastor de uma igreja e tinha um homem que eu ensinei ele a compartilhar o seu testemunho. E eu disse para ele para orar e que Deus ia trazer alguém para compartilhar o testemunho dele. Ele orou e disse, me leve até alguém, Senhor. E esse homem era um advogado, um advogado de defesa. E um homem que tinha problemas com o álcool, era um alcoólatra e ele chegou pedindo a ele conselhos legais. E o meu amigo aconselhou legalmente, mas disse, escute, você não tem que me ouvir, mas eu só quero compartilhar minha história com você do que aconteceu comigo. Mas primeiro quero te perguntar, você já recebeu ajuda para o seu problema com a bebida? E ele disse, já tentei, fui até os médicos, nos hospitais e ninguém pôde me ajudar. Aí ele pegou o sermãozinho que eu compartilhei com ele e nós fizemos da vida dele antes de Jesus. E como Jesus entrou no coração dele, perdoou dos pecados e mudou a vida dele e que ele estava agora vivendo para Cristo. E ele compartilhou a história dele de maneira simples, era a história dele. Não foi uma história dramática, foi simples, de como ele conheceu Jesus e encontrou o amor de Jesus. E o homem começou a chorar e dizer, é disso que eu preciso, é o que estou procurando, é isso que eu quero, é o que eu preciso em minha vida. Aquele homem me ligou e falou, vem para cá, Samy. Eu fui até lá, orei com aquele homem e aquele homem aceitou a Jesus Cristo. Então, o que Deus fez com o meu amigo, pode fazer com você. E daqui a algumas semanas, eu vou estar compartilhando o evangelho por aqui mesmo. E eu quero encorajar você a falar do seu testemunho com seus amigos, sua família, com as pessoas que você ama e convide eles para ouvir a essa apresentação das boas novas de Jesus Cristo, que vou estar apresentando e creio que Deus vai tocar o coração deles, mudar a vida deles e veremos Deus fazendo coisas grandiosas no coração de sua família e de seus amigos. Espero que você esteja orando por essas cinco pessoas que você ama demais e que você quer vê-las aceitando o Senhor Jesus Cristo. E você vai alcançá-las com seu testemunho no privado. Se assente com elas e diga para elas o que Deus fez por você. E preste atenção no que Deus vai fazer. Antes de eu compartilhar o evangelho com eles, talvez alguns digam Eu preciso de Jesus agora. Então, compartilhe o seu testemunho com aqueles que você tanto ama. Você acompanhou a Meditação do Dia. 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto